O livro Novos Horizontes do Processo Estrutural foi lançado no Supremo. Um dos coordenadores da obra é o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro. O prefácio é do presidente do STF, ministro Luiz Alberto Barroso, e o pós-fácio do ministro Edson Fachin, vice-presidente da Suprema Corte. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro, e os professores Afonso de Paula Pinheiro Rocha e Guilherme Veiga apresentam ao público um livro que reúne boa parte do que há de mais relevante sobre o tema processo estrutural. Com artigos elaborados por diversos doutrinadores de grande renome, a coletânea adota uma abordagem que busca ampliar a compreensão, considerando não apenas os elementos legais, mas também os aspectos sociais e econômicos sobre o assunto. Eu recordo que o Supremo Tribunal Federal, na DPF 347, aqui já citada, ao fixar que os processos estruturais têm por objeto uma falha crônica no funcionamento das instituições estatais, que, por causa, perpetua a violação a direitos fundamentais, ofereceram, citei, duas decisões relevantíssimas, a doutrina, o estudo de casos e, sobretudo, à sociedade, o instrumento e a ferramenta essencial para o fortalecimento da democracia, um compromisso que tive com meus professores do doutorado era de retribuir cada minuto do tempo que eles gastaram na dedicação do meu aperfeiçoamento acadêmico. E é o que eu procuro fazer aqui hoje. A obra contém prefácio do presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, e pós-fácio do vice-presidente, ministro Edson Fachin. Em uma primeira parte do processo estrutural, o papel do judiciário é fazer um diagnóstico da existência de uma situação de incompatibilidade, normalmente, com a Constituição, de violação em massa de direitos fundamentais. Há algo de novo, esse algo de novo, atento pelo nome de processo estrutural, e isto, a médio prazo, poderá contribuir para redesenhar, e na linguagem simples, para seguir as diretivas do presidente, poderá redesenhar o modus operandi. Portanto, é uma contribuição relevante que esse livro traz. O tema é importante, é oportuno, diz respeito ao modo de realização da prestação jurisdicional.